E fala, eu tenho que fazer, isso é importante que seja feito. Tem que ser feito isso num sujeito indeterminado. Na verdade, você tem os mecanismos, você está capacitado, você entende do assunto. Você consegue pegar, juntar, montar um projeto, faz ali, faz uma emenda numa lei. Não basta dizer que é preciso, tem que saber fazer. Você não acha que isso faz uma diferença enorme? Eu acho que eu tive uma chance, uma oportunidade. Mas, primeiro, de três governadores diferentes, terem escolhido um Macaense, uma pessoa que vem do interior do Estado, num Estado que é tão urbano, que é tão valorizador dos quadros da capital, em detrimento do interior, eu acho que isso aí é um dado, eu acho que significativo, não para mim pessoalmente, mas é um certo prestígio também para a cidade, para o município, para a região, os governos estaduais estarem aproveitando quadros que vêm do interior. Por quê? Só consegue governar, só consegue agir quem sente na pele aquilo que acontece. Quem já andou nas estradas, viu a condição delas, sabe que é necessário. A gente está fazendo obras lá em Macaé, na estrada Macaé, glicério. Só que quem andou naquele horror de estrada, e eu andei ali quando ela não era asfaltada, depois que ela era asfaltada e acabou, para poder ficar aqui insistindo que é preciso fazer infraestrutura ali. Ou em outras estradas da região que a gente está agindo nesse momento, como, por exemplo, na ligação entre Macaé e Rio das Ostras, que se transformou numa estrada perigosíssima, porque aquilo é uma via urbana, porque Macaé e Rio das Ostras praticamente se encontraram como cidades, estão se fundindo como cidades. Agora, a rodovia é uma rodovia de pista de mão dupla, ou seja, uma pista única de mão dupla, com uma ocupação das margens perigosíssimas, com trânsito e com tráfego de pessoas e veículos, e precisa duplicar, e precisa dar condição de segurança. Então, é preciso entender também onde buscar esses elementos. E a gente tem feito isso. Secretaria de Estado de Planejamento, Petrobras, Prefeitura de Macaé, Prefeitura de Rio das Ostras, governo do Estado. E eu me considero, nesse ponto, privilegiado, no sentido de que eu pude participar do governo do Estado. Fui secretário municipal, não em Macaé, mas em Piraí, porque aquela história de que santo de casa não faz milagre, no início da minha vida profissional, na vida pública, eu não tive o prazer de ser convidado para exercer um cargo na minha cidade, mas fui exercer em Piraí, terra do nosso atual vice-governador, e aprendi muito com ele. Luiz Fernando Pesão é um grande gestor público. E Piraí, nós conseguimos fazer lá, de um município pequeno, de 20 mil habitantes, um município tão relevante, que tem hoje um dos fundos de previdência dos servidores do município mais respeitados do Brasil, ou seja, mais capitalizados. Nós conseguimos gerar uma atração de empresas, uma cervejaria de quase 300 milhões de investimentos. fomos a Taiwan, na China, buscamos empresas de equipamentos de informática, indústrias de bens de capital, indústrias de produtos de higiene pessoal, fralda descartável, outros produtos, enfim. Trouxemos back-office, essa palavra bacana aqui, na verdade, tem que traduzir, que é todo o processamento bancário feito pela Cobra S.A., que é uma empresa subsidiária do Banco do Brasil, hoje está lá em Piraí, empregando 600, 700 jovens, fazendo microfilmagem, fazendo digitalização dos documentos bancários, enfim, isso tudo é um esforço de desenvolvimento que eu pude aprender. Eu aprendi exercendo no município, exercendo no Estado, da minha passagem pelo governo federal, eu pude também servir ao governo federal, além dos meus 33 anos, no Banco do Brasil. De menor aprendiz, que eu comecei em Macaé, talvez muita gente não saiba, nessa agência aí, que fica aí na Praça Viríssimo de Melo, ali na Rui Barbosa. Eu comecei ali em 1976, com o uniformezinho azul, como estagiário, aos 14 anos de idade. E tenho muito orgulho disso, porque foi ali que eu aprendi boa parte daquilo que eu precisei a minha vida inteira. Uma parte eu aprendi em casa, com os meus pais, na minha infância, mas ali foi uma escola para mim também. e convivi com muitas gerações de macaienses naquela relação ali do Banco do Brasil. E o banco e essa experiência de governos, que eu pude ter, algumas experiências também na iniciativa privada. Minha família, uma família que teve comércio em Macaé há muitos anos, e por conta disso, meus pais, uma convivência muito diária com a cidade. E o comércio, como você sabe bem, além de treinar a pessoa para viver, porque quem tem que vender, tem que ser uma pessoa que se relaciona com as outras. Ah, é, sem dúvida. Tem que ter capacidade de relacionamento interpessoal. Tem que saber negociar, né? Saber negociar. Acho que o comércio é uma escola, e você até observou isso outro dia aqui nos programas, o comércio é uma escola para todo mundo. Então, aproveito aqui para render uma homenagem ao comércio de Macaé. Uma das atividades que, na cidade, ajudaram a florescer essa cidade. Então, os comerciantes da cidade, muito antes de outros empresários, de outros portes descobrirem a cidade, foram os comerciantes que sustentaram a vida dessa cidade. E que nem sempre tem esse reconhecimento, e eu aproveito para fazer aqui. Porque acho fundamental um comércio estruturado, porque ele tem uma capacidade de gerar empregos, como poucas atividades que eu conheço. Outro dia eu estava em Macaé, e eu percebi uma peça enorme estava sendo transportada, seguramente, de uma plataforma de petróleo, e não havia infraestrutura para que aquela peça pudesse ter a tranquilidade de transitar ali, fluentemente. Porque os cabos das ruas não estão preparados, estão baixos ainda, então os postes tinham que ter sido removidos. Então, o motorista daquele mega caminhão estava tendo uma dificuldade enorme, tendo que fazer um trajeto totalmente fora da curva para poder chegar e abastecer a plataforma de petróleo. Quer dizer, tem que ter uma infraestrutura para você poder ser a capital do petróleo, né? É verdade. E aí tem uma coisa. Pertinho da nossa casa, lá em Macaé, quer dizer, eu moro na Costa do Sol, então a gente está gerando esse programa aqui do Rio, mas provavelmente ele está sendo visto através da plena TV também em Macaé. E pertinho da nossa casa tem uma situação dessa, onde você tem um bairro residencial e logo ao lado você tem uma grande empresa de suprimentos de petróleo, de peças ligadas, enfim, à perfuração e tal. Isso é fruto de que em outro tempo não foi possível fazer com que o plano diretor colocasse realmente setores na cidade. A cidade não pôde ser bem setorizada. Então você abre a sua janela numa área residencial e de repente se depara com um grande parque de tubos ou com uma grande estrutura de uma empresa que está ali com suas ferragens à mostra, seus containers. Eu acho que Macaé não esperava, né, esse boom e não estava preparada para isso também. Não houve um planejamento a priori, né, Cristiano? Com esses fatores que a gente discutiu históricos aqui. Embora a luta pelos rojos seja um valor extraordinário em que muitos macaienses participaram, muitas autoridades e muita gente da sociedade mesmo que se mobilizou, ela veio num momento em que muita coisa já tinha acontecido. Muita coisa já tinha iniciado o seu processo na cidade. E acho que correr atrás sempre foi um grande esporte, correr atrás do desenvolvimento. Não pode ser assim. Na verdade, o governador Sérgio Cabral agora, só na gestão dele investiu mais de 40 milhões na CEDA e Macaé. Mais de 40 milhões. É quatro vezes a média do que foi investido nos outros anos. acontece que o que já tinha de déficit no abastecimento de água e mais o crescimento anual ainda faz com que muitos setores da cidade se ressentam da falta d'água. Embora tenha melhorado enormemente. Isso é indiscutível. Mas aquela pessoa que está sem água, hoje, ela não está preocupada em quantos milhões se investiu na água. Ela quer saber da água dela. Claro. E tem toda razão. Agora, quem fez o loteamento e quem aprovou o loteamento irregular já saiu de cena. Não está mais aí para pagar a conta. Não está mais aí para ser cobrado. Quem está aí? É a autoridade constituída que muitas vezes não tem nenhuma ligação com aquele problema gerado lá atrás. Mas que vai ter que dar resposta porque a população não pode ficar esperando. Então, por isso que o governador autorizou os 40 milhões. Nós estamos pedindo. Ele vai ampliar o atendimento de água e macai para além desse investimento da adutora que está sendo feita agora. Tem lá o superintendente o Fernando fazendo um trabalho enorme, inclusive de comunicação com a população. que está sendo feita agora. vamos lá. Vamos lá.